E salve rapaziada, tranquilaço com vocês, fazendo mais um vídeo sensacional aqui para o nosso queridíssimo canal Galinha Cara, no vídeo de hoje eu vou estar aí mostrando para vocês que sim, já chegou aí pessoal o evento de Natal E eu vou estar explicando o porquê cara, porque simplesmente o Navy já colocou lá no Discord Que basicamente a próxima update vai ser aí sobre o tema de Natal cara E também já colocou algo muito importante aí para a gente poder estar escolhendo o que a gente quer que venha nas caixas de Natal Beleza? Então pessoal, antes disso já peço para você já deixar aquele seu likezão insano no vídeo Se você também é novo, já se inscreva, ative o sininho, compartilhe para os amigos também E rapaziada, já comenta aí se você está ansioso para esse novo evento de Natal que está chegando aí, beleza? Beleza? Então vamos lá rapaziada, cara, ontem aí por volta de umas 4 horas da tarde Simplesmente pessoal, o Navy postou uma mensagem no Discord cara, referente aí né Aquelas caixas que vêm aí pessoal, no final do ano né, que foi simplesmente aí o negocinho de Natal cara Só que aí pessoal, tem algo muito importante aqui sobre essas caixinhas que eu quero mostrar para vocês Beleza? Então bora partilhar para o Discord que eu vou estar mostrando para vocês essa mensagem do Navy, beleza? Tá, prontinho pessoal, já estamos aqui cara, no Discord do nosso incrível all-starzão E aqui rapaziada, está a mensagem cara, que o Navy colocou aí ontem né, às 4 horas da tarde tá? E aqui pessoal, tem um detalhe muito importante que eu quero mostrar para vocês cara Que é o seguinte, nessa votação aqui né, de qual personagem você quer que venha na box Tem algo muito importante aqui também pessoal Ele colocou cara, que não é para poder colocar nem o Goku Mui, nem o Naruto Byron e também o Saitama cara E também rapaziada, não é para estar colocando também personagens de mangá cara Se não vai dar spoiler aí né pessoal, então por isso que ele sempre nunca coloca o personagem de mangá cara Então rapaziada, se você clicar aqui pessoal, você vai ir direto para a votação tá? E aqui rapaziada, você pode colocar aqui os personagens que você quer que venha aí na caixa 1, na caixa 2 e na caixa 3 cara Então você pode fazer aqui essa votação tá? E aí GG demais cara Então você pode escolher qualquer personagem aqui, que você quer que venha aqui né, nessa próxima update do All Star Zone né Que muito possivelmente vai ser o update de Natal cara E lembrando pessoal, que o personagem que for mais escolhido aí né, pela comunidade Ele vai estar chegando aí na caixa aí, em alguma dessas 3 caixas aí, muito possivelmente tá pessoal Porque pô, se ele colocou para votar, possivelmente vai vir aí né, dentro da caixa que for mais votada E o personagem que for mais escolhido também, beleza? E aí rapaziada, tá ansioso cara, pra essa nova update aí de Natal Porque pô, eu tô bem ansioso E também espero muito aí que seja aí né, um evento muito, muito mais top do que foi do ano passado E também o de lá de 2020 cara Então vamos torcer pra que seja aí, um update muito top né cara, de Natal E que também possa chegar a personagens muito top nessa caixa 3 né cara Porque a caixa 3 é a mais top de todas Então comenta aí pessoal, qual personagem você quer que venha cara, nessas caixas de Natal aí também E não se esqueça também de deixar o likezão, se inscrever aí no canal e ativar o sininho E é isso aí pessoal, ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui! Tchau! 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 Tchau!